Olá meninas, tudo bem? Hoje é segunda-feira, iniciando a semana maravilhosa e friozinho aqui no sul, mas tem um solzinho para nos esquentar. Como está aí na cidade de vocês, digam aqui na descrição do vídeo para nós, nos comentários. Lembrando vocês que eu me chamo Bárbara Domingues, sócio-proprietário Dona Zildo Brechó, que fica situada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e nós enviamos para todo o Brasil, pelos correios, transportador e pela Latam Cargo também. Pessoal, muito fácil garimpar conosco, nós mostramos a peça, hoje são coletes, agora esse vídeo é especial colete, preço fixo R$ 35,00, tá? Nós vamos dar a medida do busto e do comprimento dos coletes e mostrar um código. A partir desse código, vocês vão nos solicitar no WhatsApp. Nosso WhatsApp está na descrição aqui do vídeo, que é o 51992425450. Quero também pedir para vocês compartilharem o vídeo, deixarem aquele like gostoso aqui para nós, né? Além disso, o pessoal ainda está saindo hoje caixinhas, né? Para nossas clientes, está saindo caixinhas para a Marinalva, para a Ana, para a Paula. Olha, está indo muita caixinha linda, hoje saindo daqui. Se der tema, eu ainda vou botar fotinho para vocês, tá? Lembrando que nos stories está rolando o quê? Nada mais, nada menos que um perfil recheado, os stories recheados, né? De bolsos para vocês. Gente, tem chutes, tem coach, tem Melissa, tem Petit, tem Redolfe e mais algumas coisinhas ali lindas para vocês. Separei cinco, seis peças maravilhosas para nós iniciarmos a nossa semana bárbara, simplesmente bárbara, né? Também quero agradecer todos que tiveram conosco nesses últimos eventos, né? Domingo não tivemos evento, não fizemos evento, né? Mas quero a nossa gratidão todas para quem nos acompanhou. Lembrando que esse mês, né? Estão ganhando, né? Palitinho para petisco, né? Indo na caixinha de vocês. Nosso mimo do mês seria esse, esse mês, né? Lembrando que agosto está chegando aí, um friozinho, né? E vou voltar com as séries turcas, vou voltar. Terminou minha série turca preferida, flores de sangue, gente. Hoje, pela manhã, estava meio perdida sem flores de sangue, mas vamos lá, então, começando o bolete aqui, ó. Lãzinha, gente, borda barroca, marquinha, confecção aqui de montenegro. Olha só, parte da frente dele, olha só, esse cinza lindo com bolsinho fake na frente. Olha essa amarração aqui em couro, gente, esse fechamento em couro lindo, né? Parte de trás dele já é pretinha, acetinada. Gente, o interno dele, o forro dele é maravilhoso. Olha que lindo esse aqui, olha o forro dessa peça, que linda, né? Dá para quase usar vice-versa, né? Olha só, borda barroca para vocês, esse lindíssimo aqui tem o quê? Opa, 94 de busto, 53 de comprimento, tá? R$35,00, código 425. Ah, lembrando que nossas reservas são 24 horas, né? Vamos para outro? Pelinho, olha só que lindo, gente, olha aqui tudo esse aqui de pelinho, pelinho fake. Olha só, que amor ele, bem gostoso. forradinho por dentro, com acetinadinho, né? E ele tem as seguintes medidas, vamos lá? Busto 106, comprimento 67, R$35,00, código para garimpo é o 458. 4, 5, 8. Nós estamos há um bom tempo sem fazer live, né? Minha pergunta é, vocês querem que a gente volte com as lives? Digam aqui para nós o que a gente vai pensar. Olha esse aqui em sarja, gente, da Ana Rickman, marquinha para vocês, mais alongadinho, com bolsinho frontal, verde militar, olha que lindo, em sarja, olha aqui, ó. Ana Rickman para vocês, ó, marquinha. Lindo, 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 né? Bem alongado. Esse aqui dá para usar até no verão, né, gurias? Esse aqui tem as seguintes medidas, vamos lá? Busto 96, comprimento 74, ele bem alongadinho, né? R$35,00 e o código para garimpo é o 427. 427, ó, tá, caiu. 427, vamos lá. Outro. Mais uma pegada retrô, olha que lindo esse aqui, mega retrô, gente, importado. Olha aqui, vou mostrar essa etiqueta para vocês, olha só, importado, tá, para vocês, tamanho 6, olha só. Olha essa estampa, que diva, tá, ele é forradinho, lindo, maravilhoso, uma pegada bem retrô. Busto 90 centímetros de busto, 66 de comprimento, R$35,00 e o código para garimpo desse aqui é o código 438. Se estão gostando, deixem aquele like, né? Vamos para um de nylon, nylon aqui, ó, da Pop Cat, olha só, pretinho, básicozinho, zíper de fechamento frontal, tá? E ele tem as seguintes medidas, vamos lá. 97 de busto, 60 de comprimento, R$35,00 e o código para garimpo dele é o 428. Digam para mim o que vocês estão precisando aí, é tricô, é casaco, vamos lá. Olha agora o outro pelinho, olha que lindo esse, gurias, na cor caramelo, olha só. Gente, detalhe dele, ele tem orelhinhas, olha só, olha que lindo, ele é tipo um ursinho, realmente. Esse aqui é infanto juvenil, mas eu trouxe para vocês que ele é muito lindinho, né? Com as seguintes medidas, porque a gente também usa, né? Busto 120, ó, dá para nós usarmos, dá para nós usarmos, né? Comprimento 48 centímetros e se tu usar ele abertinho, gurias, dá para usar até mais que 120 de busto, tá? R$35,00 e o código é o 451. 4, 5, 1. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Outro aqui, olha só, da contra-regra, olha que lindo esse aqui da contra-regra, gurias. Maravilhosa essa peça da contra-regra, mais alongadinho, forradinho por dentro, detalhezinho, olha só que lindo esse detalhe aqui da contra-regra. Olha que estampa legal, uma pegada também meia retrô, né? Parte de trás dele, ó, também, só detalhe aqui na pala, né? Ó, marquinha para vocês, ó, contra-regra, tá? Com as seguintes medidas, vamos lá? Vamos lá. Busto 96, mas eu usaria tranquilamente, tá? Comprimento 74 centímetros, R$35,00 e o código é 468, 468. Vou ter que pegar mais etiquetinhas ali, peguei poucas, mais códigozinhos, deixa eu pegar aqui. Vamos ver um pouquinho aqui, pegar mais uns códigos aqui, peguei. Vamos lá? Opa, caiu aqui o moço, mas gente, deixa eu pegar ele. Animal Print aqui, da Max Mara, tamanho M, olha só em suede. Gente, olha que peça linda, olha que peça estilosa e bem outono-inverno, né? Bolsinho aqui, ó, fake na parte da frente. Estampa Animal Print, super linda. Com as seguintes medidas, vamos lá? Busto 88, comprimento 59, R$35,00 e o código para garimpo é o código 454. 454, 454. Vamos lá? Mas nós temos aqui, olha esse aqui de pelinho, gente, esse aqui entrou num blus tranquilo, olha só que lindo que ele é, olha só, que divo que ele é. Deixa eu, aqui assim, ó, ele, olha, vocês estão vendo o pelinho dele? Olha que maravilhoso que é esse aqui, gente. Ele é desabertinho, né? Esse aqui tem 110 de busto, mas tranco, gente, 110 quando ele tá fechado, tá? Quem gosta de usar ele abertinho, ele vai a um 130 tranquilamente de busto. Comprimento 60 centímetros. 35 reais, código para garimpo é o código 460. Lindo esse aqui de pelinho, eu amei. Vamos ao outro. G5 para vocês, olha que lindo, em nylon, gente. Opa, não quer abrir? Fechado até os guardanapas, agora o zíper não quer abrir. Abriu. Olha só, com pelinho por dentro, olha que lindo. Pelinho por dentro, ele tem um tamanho G5 aqui, ó. G5 para vocês, tá? Lindo, lindo, lindo. Bolsinho aqui com zíper também super quentinha, essa peça aqui na formar sala. Com as seguintes medidas, vamos lá? Esse lindo aqui tem 130 de busto, vai até uns 134, tá? 65 de comprimento, 35 reais e o código é o código 452. 452. Vocês estão gostando? Ah, vamos lá, o que mais vocês querem essa segunda-feira, peçam aqui para a gente organizar para vocês. Olha que lindo, outro de pelinho, lindo, lindo, lindo. Olhem só, olha que lindo. Ah, eu adoro o pelinho. Todo forradinho por dentro, tá? Esse aqui é um tamanho G da Cortelli, né? É um tamanho G maravilhoso, mas ele tem as seguintes medidas. Sempre busto fechado, tá, meninas? Mas dá para usar uma colete, né? 108 de busto, mas pode tranquilamente até uns 120, tá? Comprimento dele 53 centímetros. Ele está 35 reais e o código dele para garimpo é o código 442. 442. Vamos ao outro? Olha só que luxo! Gente, esse aqui é da Apeu ao Pelo, tá? Suede na parte da frente, olha só. No bookzinho, né? Com detalhe, gente, todo, todo cheio de lazinha por dentro. Fechamento em zíper na lateral. Dá para abrir. Olha que lindo que ele é. Por dentro, todo ele quentinho. Detalhezinhos, olha só, de amarração aqui, ó. Olha que lindo. Esses detalhes dele aqui nas costas, né? Olha só. Maravilhoso. Ele é tamanho 38 na etiqueta, mas com as seguintes medidas. Busto 96, fechado, tá, gurias? Dá para usar, se tu usar ele abertinho, consegue botar um busto até uns 110 por aí, tá? Cumprimento 48 centímetros, 35 reais. Código para garimpo é o 466. 466. Então, meninas, aqui são alguns coletes que nós separamos para vocês nessa segunda-feira. Na sequência vai subir mais vídeos, espero que vocês estejam gostando, né? Estivemos um pouco pausado para botar ordem, né? Aqui no showroom, está tudo organizado. Estão me pedindo vídeo de vestidos, vou providenciar vídeo de vestidos para vocês. Então, um forte abraço, um grande beijo. Nunca esqueçam que para nós vocês sempre serão bárbaras. E vocês são bárbaras. Maravilhosas, lindas, belas, perfeitas do jeito que vocês são. Até o próximo vídeo.